No plano sem se distrair, desde cedo já não corre, eu não paro de lutar Mano sai da frente, tá ligado que nós vai buscar Então eu tô fazendo a minha história E nada veio fácil, após a luta vem a glória Minha vida é o que faço, então respeita a minha história Que eu tô confiante, não tem nem desafiante Que me alcança, eu tô distante, tô fazendo a minha história Da lama até o apogeu, se prepara eu vou pra guerra Esse trono vai ser meu Então eu tô fazendo a minha história